Olá caralhinhas do canal, no vídeo de hoje vai ser o seguinte gente, no vídeo de hoje eu vou saber 3 piscinas, a primeira piscina é a piscina de água, a segunda piscina é a piscina de lava, a terceira piscina é a piscina de leite, e gente eu vou saber essas piscinas e vocês vão botar aí nos comentários qual piscina ficou mais bonita, tá ok? Mas antes de deixar aqui no canal porque você ainda não é inscrito, então vamos lá, eu vou começar com a piscina de água, né gente, piscina de águas, eu vou começar aqui, com a piscina de água, pronto gente, olha, a piscina vai perder, deixa eu ir aqui pra você ter proteção, olha, tem que ter proteção, vou resolver, vou perguntar aí nos comentários qual piscina ficou mais legal, a piscina de água, piscina número 1, piscina de lava, piscina número 2, piscina de leite, não sei, nem que tem leite nesse mundo, eu acho que tem, não sei, se não tiver eu pego outra coisa, por exemplo aqui também leva a piscina de água, não sei, não sei só, aqui dentro do nosso, Olha Nuno Nuno, bonito, bonito Nuno, bonito Pronto Essa é a prontidade Agora não tá aberto mais não Tô muito calmo Tava muito calmo Não tô mais calmo não Tá bagulho mesmo Nesse lugar Minha piscina tá toda doida Ela tá doida, doida, gente E quando terminar, eu volto pra você Já terminei de saber A da água Mas eu não vou mostrar, não vou mostrar Não vou mostrar a da água, ok Só vou mostrar no final Ela tá top demais, gente O achado é pra vocês verem um pouquinho Com os itens que eu tô, né, gente Ai, dá vontade de vir lá Eu só vou dar um spoiler Dá um spoiler Dá um spoiler Dá um spoiler Vamos fazer Vamos fazer No de lá vai ter tampulinho Que não teve na do água Não, na de lá vai ter tampulinho Que não teve na de água Na de água não tem tampulinho Uma dica Na de água não teve tampulinho Não teve tampulinho Então eu tô pensando em saber Um tampulinho Umas cadeirinhas Aqui na de lá Entendeu? Pasco, ó Top de mais E já dá pra de leite Ai, gente Tá pegando fogo, bicho Tem que pegar diamante Porque senão vai pegar fogo Em tudo que é lugar Diamante Diamante ao redor No, vai ficar bonito Diamante ao redor Tá diamante ao redor, ó Pra proteger, né Tem que proteger também Na de água não proteger Ai, quase mostrei tudo Tudo na água Tô que virar tela Quase mostrei a de água Não vou mostrar, gente Você deve estar assim Ai, Yuri Que besteira Mostra logo Não, mas, gente É porque a de água Não pulem o vídeo Não pulem o vídeo Já tá? Top de mais Demais 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 E quando Eu terminar a de lava Eu volto pra vocês Porque da de água Da de lava Também Não vou mostrar Como é que tá Só no final Gente, eu vou falar pra vocês Na de lava Eu me arrependi Mas deixa que eu não corra bonitinha Agora Vamos Para O que eu queria Mais saber Porque piscina de água De lava Eu já fiz Agora piscina de leite Eu nunca fiz também Porque eu odeio leite Mas aqui no Minecraft Eu nunca fiz Mesmo Então Vamos tentar, gente Bom O meu prato vai ser Vai ser Guardison 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 É bonito Vou pegar esse Ah, não Tá aqui nem Guardison Não Esse Guardison Aqui Guardison A cana Na verdade Vou pegar Lão mesmo Para a gente Conseguir Fazer A nossa De leite Né, gente Vamos tentar Aqui Nossa De leite Vai ser Top Ah, já Deu Spoiler Ali No Da Gente Eu mostrei Quase Todo O de Lava Tá Tá bom No Porque De Lava Tá Bem Ali Ah, me arrependi De ter mostrado Muito De Lava E também Acabei Que mostrei Também Um pouquinho Muito Da De Água Porque Esse Lugar Aqui Dá Pra Ver Tudo Lugar Aqui Onde Eu resolvi Fazer De Leite Aí Vai Ficar Top Vê-la Tá Tô Falando Vai Ficar Top Vê-la Vai Vê-la Vai Seja Melhor Não Melhor Rafa De Água Seja 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 Para De Lava E Leite Dava Não Sai Não O Leite Da Vaca Sai Leite Da Vaca Gente O que Vai acontecer Com Leite Da Vaca Gente Do São O Leite Da Vaca O Que Que É Isso Leite Da Ó Leite Da Vaca Pra Tomar Gente Então Não Racheo De Leite Gente Fez Outra Que O Rap Fê Me Me De Aí Lembra Algum Coiva Ai Meu Deus Cacanagem Na Minha Cala Poção Poção Pra Beber Ai Eu Tô Muito Tô Muito Não Piscina De Mostro Gente Tá Pode Ser Gente O Tito O Tito Vai Assim Piscina De Água Piscina Piscina De Água Versus Piscina De De Lava Versus Piscina De Mostro Piscina De Mostro Nunca Vi Rasgar Legal Rasgar Top Agora Foi Vamos A gente Eu falei Que a Tida Ali Ia Ser Piscina De Mostro Mas Foi Piscina De Cooper E Tá Top O Que Eu Fiz Tá Top Vê Minha opinião O Que Venceu Mesmo É O De Água Que Eu Vou Mostrar Para Vocês Mas Antes Já Deixa O Eu Fiz Uma Sauna Gente Na De Água Eu Fiz Uma Sauna Tá Bom Eu Também Fiz Isso Daqui Que É Entrada Não É Uma Entrada Vamos Entrar Vamos Entrar Uma Sauna A Entrada Da Sauna Aqui Na Sauna Dá Pra Você Ver Tudo Bom Quando Você Quer Pra Ficina Só Você Ó Por Baixo Pronto Ó Que Legal A Sauna Eu Ser Uma Mini Sauna Bem Legal Mini Mini Olha Gente Tá Bem Legal A Mini Sauna Na Minha Opinião Eu Achei Legal Muito Legal Porque Eu Acho Que Não Ganhou Eu Fale Para Vocês Que Eu Quer Ganhar Tudo Bem Mas Nas Outras Construções Maiores Tem Mais Coisas Eu Acho Que A Piscina Vamos Eu Só Tem Vocês Que Escolhem Tá Ó Esse É Número 1 Até A Inus Ó Ó Por Cima Ó Uma Condição Bem Pequena Mas Bem Legal Também Ó Na Sauna Tudo Bem Ó Olha Eu Achei Eu Achei Que Na Sauna Podia Ser Uma Podia Ter Uma Cadelinha Pra Babar Né Gente Mas Não Deu Cobriu Toda De Água A Sauna Ó Até Dá Botar Uma Cadelinha Aqui Tudo Bem Ó Vai Invocar Um Um Zenderman Aqui Um Poc B Aí Gente Vamos Lá Né E Passar Aí Sai Pela Piscina Quem quiser Sair Olha Sai Pela Piscina Nada Na Piscina Aí Ó Top Agora Vamos Parar De Lava Porque Tá Um Homem Top Top Ver Olha Gente Eu gostei Muito Desses Corros Que eu fiz Que é Top Eu não sou Noob Eu não sou Noob Eu não sou Noob Gente Vamos lá Gente Vamos Conhecer A Nadie Lava Eu achei Que ela Vai Ganhar Por causa Do Top Mas Por dentro Eu não Tô achando Que ela Vai Ganhar Ó A gente Chega Aqui Não tem Nada A gente Tem que Pular Aqui Olha Meu Deus Como É Que Entra Nessa Piscina Ah Desculpa A escada É O Tamplurinho Ai Olha Curte Aqui Morrendo Uma Lava Tudo Bem Bem Legal Morrendo Na Lava Né Gente É Isso Aí Você Chega Aqui Em Sola Você Pode Ficar Vendo Aqui Tudo Que Acontecendo Ali Na Sauna Ali Na Piscina De Mo A Piscina De Gui Per Aí Se você Tiver Cansado Vai Dormir Aqui Pode Sentar Aqui Só Sozinho E Aqui Tá O Nome Top Ó Nú Como Tá Sebrido Aqui No Ó Nú Olha Tá Tá Legal Tá Muito Legal De Lava Olha Bastante Coisa Agora Vamos Para O Mais Esperado Por Mim Por Mim É O Mais Esperado De 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 tá? Eu conheço vocês, tá? Ah, gente, por que eu não postei vídeo 12 horas e 3 horas? Eu não sei nem como postar em 7 horas. Porque tá chovendo e quando chove na minha cidade a internet fica fraca, não dando pra postar. Ah, é que o manicureço não é com internet, né, gente? Aí tô gravando um vídeo aqui, bababá. Cuidado, explosão, explosão, porque não é, é porque eu não posso falar isso, não, porque, né, já tinha acabado o negócio. Olha, gente, você entra, você entra voando, porque se eu postar aqui, eu acho melhor você nem entrar nela. Ó, porque tem gripper. Eu botei TNT, ó, eu vou explicar, eu botei TNT pra simbolizar aqui, tem explosão aqui. Ai, gente, eu tô com muito medo de descer. Olha o tanto de gripper! Ai, gente, olha! Meu Deus do céu! Olha, ó, eu botei lã, eu botei madeira e muita TNT. Ó! Ó, gente, moço, agora tá na hora de você botar nos comentários qual é o melhor. Erlen. Qual foi o melhor, gente? Qual foi o melhor negócio? Que é a número 1, que é a de água. Eu não tô com... Eu não tô podendo... Tá aqui, ó. Número 1, água. Número 2, água. Ou número 3, é... Mostro! Explosão! Socorro, bicho! Ai! E? Mata, osso, mostro!